Olá, o Assembleia em um minuto está no ar. A presidente da Assembleia, a deputada Iracema Valle, recebeu a visita de representantes de entidades da indústria, comércio e do agronegócio do Maranhão. Durante a reunião, eles discutiram a necessidade de incentivo à cadeia produtiva do Estado. E a presidente do GEDEMA, Grupo de Esposas de Deputados do Maranhão, Carol do Ailibe, se reuniu com mães de alunos do programa Sol Nascente e lideranças do bairro Maiobão, em passo do Lumiar, para apresentar o projeto Mulher Empreendedora. A iniciativa tem como objetivo incentivar ações de empreendedorismo voltadas a essas mulheres, a partir das demandas apresentadas pela própria comunidade. Outras notícias no nosso site, al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até o próximo Assembleia em um minuto.